E aí então pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje como podem ver pelo título, faz um ano desde que eu publiquei o meu primeiro vídeo no Youtube Dia 24 de Maio de 2016 Mas leiam a descrição por favor, eu vou deixar aí no título também para vocês checarem a descrição Porque está escrito mais detalhadamente o porquê deste vídeo Porque não faz um ano desde que eu tenho este canal Mas sim desde que eu publiquei o meu primeiro vídeo Porque como muitos de vocês já sabem, eu tive um primeiro canal que foi criado precisamente a dia 24 de Maio de 2016 Mas foi fechado a dia 2 de Novembro E dia 27 desse mesmo mês me criei este canal com que tenho Que vai fazer 6 meses Mas hoje queria especialmente agradecer-vos por tudo Porque ninguém fica um ano no Youtube E eu considero que não estou há 6 meses, que é o tempo que tem este canal Mas sim há um ano no Youtube Eu acho, na minha opinião, que ninguém está um ano no Youtube sem ter apoio, sem ter gosto ao que faz Porque eu já estou nas 9500 visualizações neste canal, no total de todos os vídeos E a partir das 10 mil visualizações O Youtube há cerca de um mês impôs uma nova rare Que só a partir das 10 mil visualizações no canal É que se começa a ganhar dinheiro Só me faltam 500 views, basicamente mais um vídeo e talá Mas sinceramente quando eu tinha outro canal eu podia ganhar dinheiro em qualquer... Podia ter só 10 subos mas se pudesse anúncios ganhava dinheiro Mas eu não queria isso porque ninguém gosta de anúncios não Se eu puser é só no início dos vídeos Mas claro, um ano no Youtube tem que receber alguma coisa em troca Mas para mim o que é mais valioso que o dinheiro, admito mesmo, que é o vosso apoio Sem o vosso apoio eu não estava a fazer o vídeo, nem estou a fazer o que estou a fazer agora Porque é preciso ter o apoio, é preciso ter gosto, é preciso ter... Há gente que não acredita nisto, mas é preciso ter muita paciência por estar um ano no Youtube Não é fácil, a gente pode pensar que é fácil Eu por acaso também quando tinha começado o meu canal Tinha-me dito que era difícil mas depois quando criei o primeiro mês achei fácil Mas a partir do momento... Quando chegou o Março deste ano, que foi quando eu comecei a crescer muito Foi a partir do dia 23 de Março Que acho que foi quando chegou aos 100 subscritores Eu tive que ir a muito... Tenho que ir ainda agora a cada vez mais vídeos Porque eu não quero estar a gravar e vou mesmo elogiar-vos que vocês merecem isso Tenho muito bons subscritores, tenho muita sorte em tê-los Entrevá-los a todos vocês, eu tenho sempre 300... Quase 300 pessoas a comentar por vídeo E basicamente são essas 300 pessoas que eu tenho que ir sempre a todos os vídeos, não é? Eu não faço isto como obrigação, eu faço isto por prazer Mas claro que eu ainda ando na escola, não é? Eu tenho... Estudar e tal E às vezes não tenho tempo para isso E fica muito... Apertado o tempo E de facto eu sinto-me às vezes um pouco pressionado por fazer isso Admito mesmo porque não é fácil É que eu tento ver o máximo que puder dos vídeos Porque... De facto eu gosto bastante de ver os vossos vídeos, não é? Também por isso sou o vosso subscritor, não é? Porque... Só sou subscritor de canais que eu gosto E de pessoas que são... Como vocês, não é? Boas pessoas, excelentes pessoas Que... Desejo-vos tudo de bom para vocês Adoro ter subscritores como vocês Espero encontrar mais Espero chegar aos mil E volto a repetir Como no meu último vídeo em que falei Espero ver cada um de vocês a chegar aos mil subscritores E se possível bem mais Porque todos vocês merecem E... Este vídeo eu queria agradecer-vos Fundamentalmente por isso E mesmo... Aos meus subscritores Que eu consegui recuperar Salvo erro mais de metade deles Bem mais de metade deles Do meu primeiro canal Fiz um grande esforço para encontrar esses canais Porque eu, de facto, queria que eles voltassem a ser meus subscritores, não é? Porque eram boas pessoas E porque, claro, não é? Ganhava mais subscritores E porque... Apoiam bastante, não é? E eu... Houve subscritores que foram meus no primeiro canal Mas que já não são neste Felizmente são poucos, não é? Comparado agora com os 600 e tais que eu tenho agora São bastante poucos São por aí uns 20 e tais, 30 Mas... Pronto... É sempre pessoas que eu... Já não me lembro quem eram Já não me lembro como é que era o nome de canais delas E pronto... Eu não consigo pesquisar no YouTube E não me consigo lembrar E não consigo voltar a falar com eles Mas... Cá tenho eu Todos vocês Aqui a apoiarem-me Já sabem E eu apoio vocês Sempre ao máximo Sempre que puder Eu ultimamente tenho tido problemas com a internet E este fim de semana Eu tenho ido a vários canais Eu fui a mais de 150 canais Mais de 150 canais Salvo erro para aí uns 200 canais Dizer que tinha tido um problema Mas que agora estava pronto para voltar a apoiar ao máximo Já sabem que se vocês puserem um vídeo A uma dada hora E se passar das 10 horas eu não estiver lá Já sabem... É claro que não é sempre, sempre, sempre Mas quase todas as vezes eu irei aparecer Porque eu tenho... Eu ativo sempre as notificações Todos, todos os canais Quase todos os meus subscritores Eu sou o subscritor deles E ativo sempre as notificações Tentei sempre aos vídeos deles Quando não estou lá Irem estar mais tarde Portanto Já tive uma ou duas pessoas Que vinham aos meus vídeos Exponham os vídeos Há 5 horas E já estavam no meu canal Dizendo Ah, vê o meu último vídeo E eu Por acaso Nessas mesmas alturas Eu não estava em casa Porque eu quando estou em casa Mesmo quando estou em casa Posso estar a estudar Posso estar a fazer outra coisa Porque eu tenho mais vida Naturalmente Mas Eu se não vou ver o vídeo Nessa altura Se estiver em casa Nas horas a seguir Irei ver uma No máximo Uma ou duas horas a seguir Mas irei sempre ver Portanto Eu irei estar Sempre que puder Sempre aí A apoiar-vos Ao máximo Porque vocês merecem E... Muito obrigado Pelo um ano Que estou aqui Pelo um ano De grande apoio Principalmente Estes dois Últimos meses Foram espetaculares Foi surreal A sério Eu não esperava nada disto Eu mal cheguei aos 100 subscritores Foi precisamente No momento Quando eu cheguei aos 91 subscritores Eu comecei a ganhar assim Desparatadamente subscritores E... Foi mesmo esquisito Até eu mesmo Achei estranho Eu começar a ganhar Esses subscritores Porque eu... De facto não percebi De onde é que apareceram Esses subscritores todos E... Tive muita sorte Que essa... Essa fasquia dos 100 Aos 200 subscritores Conheci muito boas pessoas Muito Quase todos os meus subscritores Todos os meus subscritores Aliás São todas boas pessoas Não é... Tenho mostrado isso ao máximo E sabem que eu procuro sempre retribuir Mas muito obrigado Muito obrigado pelo vosso apoio Já foi no vídeo de agradecimento Aos 73 Que foram os subscritores Que eu tinha tido no meu primeiro canal Agradecimento aos 100 Agradecimento aos 500 Isto é um vídeo de agradecimento É... A nenhum número de subscritores Mas é um vídeo de agradecimento A todo o nosso percurso Que não é meu só É nosso percurso Um ano Não com este canal Mas... Desde que eu estou no Youtube Desde que eu tenho esta experiência no Youtube Um ano e... Tenho muito gosto em ter esta experiência E... Agora sinceramente É muito difícil eu retirar-me Ah... Porque... Eu vou confessar Há amigos meus que já sabem Mas eu... Há cerca de 3 semanas Estava para... Acabar com o canal Porque... Não é... Porque por acaso estava a ganhar muitos subscritores Mas... Era... Talvez mesmo por causa disso Porque... Senti uma enorme pressão sobre mim Porque... Senti que tinha que ir a todos os canais Senti que tinha que ir a apoiar todos os canais E que não iria ter tempo para isso Não... Não iria ter... Total paciência Não conseguia ir e gerir E eu estou a tentar fazer isso ao máximo Mas desculpem-me A sério Por favor Eu... Espero que vocês entendem Espero que vocês entendam mesmo Mesmo que eu... O porquê de não ir a... Às vezes a vídeos falho um Às vezes No máximo dois vídeos Mas quando falho mais que isso É porque tenho sempre alguma justificação importante Como o caso da internet Que eu tive problemas mesmo Não estava a receber mesmo a internet Algum problema Felizmente já está melhor isso Mas... A sério Por favor entendam Compreendam mesmo Eu... Acho que vocês compreendem Eu... Compreendo sempre os vossos problemas Quando vocês os têm Ah... São sempre bem vindos O vosso apoio é sempre um máximo Adoro isso É muito apreciado Espero que também vocês apreciem a minha companhia O meu apoio Que eu tento sempre dar em todos os vossos vídeos Que é sempre um prazer Não se esqueçam disso É sempre um prazer o meu... Apoio Eu adoro dar-vos apoio Porque eu sempre gostei de ajudar pessoas Que merecem Não é? Como vocês Ah... Porque vocês merecem Portanto... Apoio é sempre dado a quem merece Como se costuma dizer A ajuda é sempre dado a quem merece Como todos vocês Por isso... Ah... Acho que não tem muito mais a dizer neste vídeo Ah... Vocês já sabem Já vocês já têm ideia de como Eu aprecio dar-vos o apoio Aprecio ir aos vossos vídeos Aprecio bastante o vosso apoio E o vosso respeito em cima de tudo Ah... Muito obrigado por tudo isto Eu espero que tenham gostado do vídeo Comentem Como habitualmente o fazem Não se esqueçam do vosso mega like Há sempre gente que não costuma dar Mas eu não me importo muito por isso Ah... Ultrapassamos sempre agora os 110 likes no mínimo Ah... Muito obrigado Compartilhem o vídeo Terem-se à disponibilidade Inscrevam-se no canal Se gostarem Que eu já sabem E escrevam-se para o comentário Que eu não adivinho sempre quem é que me subscreve Portanto... Escrevam-lhe nos comentários que subscreveram E eu irei sempre retribuir Este foi mais um vídeo Espero que tenham gostado E eu espero contar com muito mais apoio Com muito mais... Grandes pessoas neste canal Já sabem que eu apoio-vos sempre ao máximo Por hoje é tudo Espero que tenham gostado Fiquem bem E até mais Mais... Não! É... Não! 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 Vá! Não! Não! P1 Vamos! Não! Té... Tchau. 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 Lily? Sally! Oh, oi. Uh! Ah. No, no. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Obrigado.